Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos aprender inglês mais uma vez com música. E a música da vez é a música We Don't Talk Anymore We Don't Talk Anymore Like We Used To Do Se inscreve aqui no canal, clica nesse sininho que tem ao lado e toda vez que eu gravar um vídeo você vai receber o aviso do YouTube. Veja bem, essa construção com Anymore ao final é quando você quer falar que você não faz mais alguma coisa. Quando fala assim We Don't Nós Não Talk Nós Não Conversamos We Don't Talk Anymore Nós Não Conversamos Mais Se você quer falar assim Eu Não Fumo Mais I Don't Smoke Anymore Eu Não Danço Mais I Don't Dance Anymore Eu Não Como Mais Hamburguer I Don't Eat Hamburgers Anymore Você fala I ou quem que seja a pessoa da situação eu, ela, nós, vós, quem quer que seja. Por exemplo, Carla Não Estuda Mais Carla Agora eu vou negar, não estuda Doesn't Study Anymore Tá? Então esse Anymore tem a tradução de mais no sentido de quando você não faz mais. Combinado? Então, We Don't Talk Anymore Nós Não Conversamos Mais Like We Used To Do Então vamos lá Like significa não apenas gostar, um verbo, mas também é a preposição como. Por exemplo, você é igual a sua mãe You're Like Your Mother Você Não Parece Com Seu Pai You Don't Look Like Your Father Então nessa música Like, nessa frase aqui, vai significar como? Traçando um paralelo ou fazendo uma comparação. Como o que? Like We Used To Do Outra dica, a expressão Used To Se refere a um hábito que você tinha e não tem mais. Eu costumava fumar I Used To Smoke Subtente-se que você não fuma mais? Eu costumava estudar muito I Used To Study A Lot Subtente-se que eu não estudo mais muito? Carla costumava dançar aos fins de semana Carla used to dance every weekend Então, se você quiser, se referir a um hábito no passado Algo que você fazia e não faz mais Você usa Used To Para falar de você ou de qualquer outra pessoa Então, voltando à música We Don't Talk Anymore Nós Não Nos Falamos Mais Like We Used To Do Como costumávamos Ao pé da letra Como costumávamos fazer Esse do que é fazer, fazer o que? Conversar Não precisa repetir Like We Used To Talk Não precisa Esse do se refere ao ato de conversar We Don't Laugh Anymore Laugh é você rir Tem Smile, que é sorrir Sorria E Laugh, que é você rir de alguma coisa Ou então, no sentido de que você está sentado com alguém Conversando naquela conversa mais gostosa E vocês estão rindo da situação Feliz Então, We Don't Laugh Anymore Nós não rimos mais E a pergunta What was all of it for? What was all of it for? What, o que, was, foi, all of it, tudo isso, for, pra? Fica assim ao pé da letra Ou seja, e aquilo tudo foi pra quê? Pra que foi tudo aquilo? Pra que foi tudo isso? Imagino que eles viveram algo intenso Então, tudo aquilo que vivemos, tudo foi pra quê mesmo? Essa pergunta quer dizer isso Ok? What was all of it for? What was all of it for? Oh, imagino que esse oh é uma lamentação Oh, we don't talk anymore like we used to do Nós não nos falamos mais como costumávamos falar Nós não conversamos mais I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for Repeat, please I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for Vamos por etapas Just é muito comum você usar pra uma coisa que acabou de acontecer Você liga pra alguém e fala assim Cadê fulana? Ela acabou de sair She just left Então, I just heard, eu acabei de ouvir Pode ser também a tradução eu fiquei sabendo No sentido de que você acabou de ouvir E claro, tomou conhecimento e ficou sabendo Então, heard é o passado ou o passado participa do verbo hear Que é escutar, ouvir Então, I just heard, acabei de saber, acabei de ouvir You found Found é o passado do verbo find, encontrar Então, eu fiquei sabendo, eu acabei de ouvir que você encontrou You found the one, aquele ou aquela You've been looking, you've been looking for Que você tem procurado Então, você procurou alguém e você finalmente encontrou Vamos por etapas de novo I wish é quando você queria Poxa, eu queria Mas não foi possível, eu queria I wish I would have known I would have known Would have na contração fica would have I wish, eu queria I would have known Queria ter sabido None é o passado participa do verbo know Saber Would have, teria, none, sabido Eu queria ter sabido It wasn't me Que não era eu Imagina que ele fala assim porque ele ou ela não queria ter perdido tanto tempo Já que você estava procurando alguém Queria ter sabido que não era eu? Talvez eu não tivesse me apaixonado É nesse sentido I wish I would have known It wasn't me Cause even after all this time I still wonder Why I can't move on Just the way you did so easily Cause even after all this time I still wonder Cause é a contração de because Quer dizer por quê? Cause even after all this time Even é mesmo After Depois All this time Mesmo depois de todo esse tempo I still Eu ainda Wonder Me pergunto Você quando usa a expressão wonder I wonder Eu me pergunto se I wonder if Wonder é você ficar se perguntando Então repetindo aqui Cause even after all this time I still wonder Porque mesmo após todo esse tempo Eu ainda me pergunto Why I can't move on Why é porque I can't Eu não posso Ou eu não consigo Move on É prosseguir Porque eu não consigo prosseguir Just the way you did so easily Então voltando Porque eu não consigo prosseguir Just apenas The way Do jeito Que você You Did Did o que você fez Fez o que? Prosseguiu You did Que você prosseguiu So easily Tão facilmente Don't wanna know What kind of dress you're wearing tonight If he's holding on to you so tight The way I did before Don't wanna know Don't wanna know Eu não quero saber Don't Não Want to Wanna É want to Querer Don't wanna know Não quero saber What kind of dress What kind Que tipo Of dress De vestido You're wearing tonight Você está usando hoje If he's holding on to you so tight If See He is holding Ele está segurando On to you Ou seja Está abraçando You So tight Você tão apertado Tight É apertado I overdosed Should've known Your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame I overdosed Overdosed Vem da palavra overdose Que é uma overdose Então como verbo no passado Eu tive uma overdose I overdosed Should've known Should've É a contração de Should have Ok Should've known Should've Deveria Have Ter Non Sabido Your love Was a game Seu amor Was Era um jogo Should've None Deveria ter Sabido Que Seu amor Era um jogo Your love Your love Was a game No I can't Get you out Of my brain No I can't Get you out Of my brain No I can't Eu não posso Eu não consigo Get you out Tirar você fora Of my brain Do meu cérebro Fica melhor traduzido Como da minha cabeça Não Eu não consigo te tirar Da minha cabeça No I can't Get you out Of my brain Out Of Out Of My brain No I can't Get you out Of my brain Só pra consertar aqui essa parte Ele não fala No I can't Get you out Of my brain Ele canta Now Now I can't Get you out Of my brain Now I can't Get you out Of my brain Now Significa Agora Agora Eu não consigo Te tirar Da minha cabeça Oh Mais uma vez Lamentando It's such a shame Que vergonha I just hope you're lying next to somebody Who knows to love you like me Must be a good reason that you're gone I just hope you're lying next to somebody I just hope you're lying next to somebody Who knows how to love you like me Hope significa esperar Eu espero I hope I just hope Eu apenas espero You're lying Que você esteja deitado next to somebody Ao lado de alguém Who knows Que saiba How Como How to love you Como te amar Like me Como eu There must be a good reason that you're gone There must be Deve ter a good reason Uma boa razão That you're gone Pela qual você se foi Every now and then I think you might want me to come show up at your door I'm just too afraid that I'll be wrong Every now and then I think Every now and then É uma expressão que significa de vez em quando Então Every now and then I think De vez em quando eu acho Ou eu penso Think pode ser achar ou pensar Mas eu vou traduzir aqui como eu acho Every now and then I think De vez em quando eu acho You might want me to come Você pode Want me Querer que eu Vá Come Vá pra onde? Show up at your door Aparecer na sua porta Então de vez em quando eu penso Que você pode querer que eu apareça na sua porta But Mas I'm just too afraid That I'll be wrong I'm just Eu estou apenas I am Eu estou just Apenas Too afraid Esse too Vai intensificar O sentido de afraid Que é com medo Eu estou com medo demais Com muito medo I'm too afraid That Que I'll be wrong I'll É a contração de I will Que indica futuro I'll be wrong Eu estaria errado Então eu tenho muito medo Que esteja errado Don't wanna know If you're looking Into her eyes If she's holding Until you're so tight The way I did before Don't wanna know Eu não quero nem saber Eu não quero saber If you're looking Into her eyes If See You're looking Você está olhando Olhando Into her eyes Dentro dos olhos dela If she's holding Onto you so tight Se ele está te abraçando Te segurando Tão apertado The way Do jeito I did before Que eu fazia antes I overdone Should've known Your love was a game I can't get you Out of my brain Oh Is such a shame Então gente É isso aí Dessa música Você vai conseguir Tirar expressões incríveis Para usar no seu dia a dia Como por exemplo Every now and then De vez em quando I used to Eu costumava Like Não apenas como verbo gostar Mas como a proposição comum Tá? E com anymore Algo que você não faz mais We don't talk anymore Nós não temos preguiça mais de estudar We are not lazy anymore Então é isso aí E tem o hábito de ter um caderno Anotar tradução Comparar tradução Pegar essas expressões E criar frases A seu respeito A respeito de outras pessoas É assim que a gente aprende E É isso aí A gente se vê por aí Falando inglês E crescendo Com uma pessoa Até mais A gente se vê por aí 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 I overdosed, should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain, oh it's such a shame That we don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore like we used to do We don't laugh anymore What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do I just hope you're lying next to somebody Who knows they'll love you like me Must be a good reason that you're gone Every now and then I think you might want me to come show up at your door I'm just too afraid that I'll be wrong Don't wanna know if you're looking into her eyes If she's holding on to you so tight The way I did before I overdosed, should've known your love was a game I can't get you out of my brain, oh it's such a shame We don't talk anymore, oh it's such a shame We don't talk anymore like we used to do We don't laugh anymore What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do Maybe we're perfect strangers Maybe it's not forever Maybe we'll let them change us Maybe we'll stay together Maybe we'll walk away Maybe we'll realize We're only human Maybe we don't need no reason why Why We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Oh, no, oh, no